Representantes britânicos visitaram a Casa da Mulher Alagoana, um centro de atendimento multidisciplinar para vítimas de violência em Maceió. Repórter André Risco. A baronesa da Câmara de Lordes Britânica, Joyce Annelay, visitou a Casa da Mulher Alagoana. Ela foi recebida pelo presidente Fernando Tourinho, que a acompanhou pelas instalações. A baronesa fez questão de fazer todo o caminho que a mulher percorre quando chega aqui na casa, a fim de entender melhor e conhecer todos os órgãos que são envolvidos no processo de acolhimento. Ela me passou a ser uma pessoa comprometida, está preocupada, está inclusive querendo conhecer melhor, mais a fundo, de como a coisa funciona, para que possa prestar o melhor serviço, inclusive irradiar esse serviço para outros continentes, para outros países. Fernando Tourinho disse ainda estar orgulhoso em ver que todo esse trabalho vem ganhando repercussão positiva fora do país. Isso é um bom sinal que nós estamos no caminho certo. Volto a dizer, nós estamos no caminho certo. Todavia, temos que ter pé no chão de entender que temos muito por fazer. Foi só dado o pontapé inicial. As mulheres estão denunciando e a gente precisa fazer com que essa rede toda funcione para que a gente possa efetivamente verificar. Elas tiveram uma oportunidade melhor e são outras pessoas no futuro. A juíza Eliana Machado, coordenadora da Mulher do TJ, afirmou que a Casa da Mulher é um exemplo de sucesso e que essa experiência pode, sim, ser replicada no exterior. Com as especificidades de cada país, nós temos problemas que são marcados por etarismo, desigualdade social, econômica, raça, religião. Então, são problemas específicos do nosso país, mas que podem ser replicados em outros países, com certeza, de acordo com as especificidades de cada um.